Música Nós do canal de Brasília estamos lançando hoje, dia 30 de dezembro, o prêmio Espazatura del Anion É um prêmio dedicado a indicar, através da escolha popular Os 3 piores veículos da velha carcomida, suja e porca mídia Você vota em 3 e ainda pode indicar a revelação Todos os votos serão computados Você participa votando aqui nos comentários Você escreve, ah mas como eu vou saber se o meu voto foi computado? Simples Aqueles que nós já tivermos computados O canal de Brasília irá lá e irá responder Voto computado, simples Todos os votos serão válidos A votação começa hoje e vai até o dia 3 de janeiro Uma votação rápida, um tiro rápido para você ajudar a escolher os piores veículos E a premiação, ah, o prêmio ainda está sendo feito Alguns sugeriram um pinico, pinico de ouro, prata, bronze e lata Outros sugeriram rolos de papel higiênico Nós ainda estamos definindo como será o prêmio E claro que remeteremos para os respectivos veículos Porque eles merecem não só saber que ganharam, mas ganherem o prêmio junto com eles O primeiro prêmio terá o nome de Mais Pior de Ruim 2021 O segundo lugar, Mais Ruim 2021 O terceiro lugar será Ruim Demais E o prêmio revelação, mais um ruim 2021 Portanto, você participa da votação de hoje até domingo dia 2 Participe, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Ajude, vamos mostrar para a velha e carcomida mídia O que ela realmente merece e precisa escutar Participe, você também, do Espazzatura delane Eu não sei bem como é que é a pronúncia em italiano Mas o nome está aqui embaixo, o nome do prêmio Portanto, participe e ajude a divulgar esse prêmio em suas redes sociais Claro que nós também continuamos pedindo que você vote, compartilhe Acione o sininho, se puder participar do Superchat Ou do Pix, está aqui em cima Sou Alfredo Bessock, jornalista Você pode não concordar com o que eu digo Mas eu tenho o compromisso De não silenciar Tchau 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 Tchau